Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a altabooks.com.br O assunto de hoje é MSX Gameplay. 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80. Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês mais uma vez, o Adilson. O computador de hoje é o MSX e o joguinho é um jogo simpático chamado Xevios. Pessoal, como de praxe, eu tenho uma nave espacial aqui ou um avião. E eu vou tentar passar aqui nas fases, né? Ou seja, eu piloto uma aeronave. Tá ali, né? Toda estilosa. E eu vou tentar matar o máximo de naves alienígenas aqui, né? Esses desculpadores aí e outras coisas que vão aparecer aí. Pessoal, esse joguinho é bem simpático. Fez muito sucesso na época. Por incrível que pareça, se você ganhar uma volta na cidade nos clipeiramos, você vai encontrar esse joguinho lá, ó. Dá pra se divertir bastante. A graça é que no clipeiramos você gastava uma nota, né? E aqui você podia morrer que nem eu morri várias vezes, né? Começava de novo e tal. Então, o computador MSX, ele veio pra salvar os bolsos dos pais, né? Porque a molecada tava gastando dinheiro com flipeiramos demais, né? E aí, ele tinha jogos que tinham os flipeiramos da época. Então, ele foi um sucesso enorme de venda no Brasil, né? Todo mundo que podia, comprou o Hotbit ou o Expert da Gradiente, né? Hotbit era o da Shark. Pra poder jogar os jogos de época que tinha nos flipeiramos, né? Assim fizeram uma baita de uma economia, né? E meu pai agradeceu muito, né? Então, pessoal, esse joguinho aqui é o Chevy. Joguinho engraçadinho. Eu não tô fazendo muito em jogo que é muito bom, porque filmar e jogar, sabe como é que é, né? Mas, assim, você vê aí que ele é legal de jogar, né? Diverte. Não é um Play 3 da vida, um Xbox 360, né? Mesmo Wii. Mas, assim, a diversão não tem idade, né? Tem gente que se diverte fazendo aviãozinho de papel pra brincar com filho, né? Como é o meu caso. Mas, assim, a diversão não tem idade, né? Não tem época, né? Desde que você seja feliz, né? Ó, esse joguinho aqui, ele se impara. Ele garante aí, ó. Tudo bem. Você tá jogando o Killzone do Playstation 3 ou um... Um outro jogo, né? Acho que o Battlefield lá no Xbox. De vez em quando é bom sair desse mundo e vir pra esse mundo aqui e se divertir um pouquinho, né? Dar um pouquinho de risada dos gráficos, né? E tal. Pessoal, vamos rir, né? Bom, foi pra dar uma olhada, foi pra mostrar pra vocês como é que esse jogo é o tal do Xevius, né? Joguinho legal. Tem até hoje nos fliperamos. Por enquanto é só. Fica com Deus. Abraço. É nóis, Manolada. Uhuuu! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!